Olá, meus amores! Segunda-feira, gente, dia da preguiça, né? Mas, apesar de ser um dia da preguiça, eu tenho bastante coisinha pra fazer agora na parte da tarde, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, gente, eu levantei, já tomei meu café, já almocei, tava deitada editando alguns vídeos pra vocês, pra tá subindo pro YouTube. E essa semana, gente, o Brian tá de férias, né? Uma... vai ter alguma coisa na escola dele, que eu não me recordo o nome, tá? Ele vai ter, tipo, uma semana em casa, então vocês imaginam, né? A minha casa tá de perna pro ar. E ele vai tá... até que hoje ele tá quietinho, ele tá maratonando aquela série do Pokémon. Bom, e agora eu preciso lavar minha louça e vou passar também o cafezinho pra tomar o cafezinho da tarde já, agora já são três e meia. E também, gente, eu vou trabalhar um pouquinho no note, porque eu tenho alguns vídeos pra editar também, como eu disse pra vocês, tava editando, mas ainda faltam algumas coisas. E eu também tô fazendo... eu fiz uma página no meu Instagram, tá? Pra divulgar as minhas unhas. E tô fazendo, assim, é... umas coisas bem legais. E pra quem não me segue, gente, no Instagram, me sigam lá. Tá Vivi Hortolan, tá? E linkado junto tá o meu Instagram de unha, o meu perfil. Me seguem lá também pra vocês curtirem o meu trabalho. E me sigam aqui no YouTube também, gente, porque eu tenho bastante visualização, mas eu tenho pouquíssimos inscritos ainda. Mas, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, a gente vai crescer esse canal. E deixem seu like também, ative o sininho de notificação, pessoal. Comenta o que vocês gostariam de ver, lugares que vocês gostariam que eu fosse. Então, me marca nos comentários, me dê sugestões do que vocês gostariam de ver, tá bom? E eu faço pra vocês com o maior carinho do mundo. E agora, bora lavar aquela louça. Que eu vou passar um cafezinho bem gostoso agora, gente. Vou mostrar pra vocês o tempo. Tá um tempinho de chuva hoje, nossa. Propício pra ficar em casa assistindo Netflix. Mas só que não, né? Bora trabalhar, gente. Não tem jeito. Bom, minha casa tá limpinha, gente, ó. O notebook tá ali que eu tava editando algumas coisas. Tudo arrumadinho, limpinho. Ó. O look que eu fiquei em casa é esse, ó. Coloquei essa blusinha. E esta saia longa. Que ela é bem confortável. O Brian tá ali com a Malu. E o quarto do Brian também, ó. Todo arrumadinho, tudo limpinho. Minha copa também. Tá limpinha, arrumadinha. E temos um cachorro aqui. Né, bebida mãe? Temos um cachorro. Né, Lulu? E vamos passear? Vamos passear? Vamos passear bem. Aqui tudo arrumadinho também. Minhas roupas que eu lavei. Coloquei todas ali. Porque tá chovendo. E não tem como eu colocar no corredor. Porque senão vai molhar. E a minha loucinha. Que eu vou lavar essa panela de ferro que eu ganhei da minha avó. Eu tava querendo muito uma panela de ferro pra fazer bife, acebolado, franguinho. Porque eu acho que fica muito mais gostoso nessa panela do que naquela comum. E minha avó me deu essa. Então, vou lavar a louça. Limpar o fogão. Ó. Aqui até que não tem muita louça. É mais lavar a pia mesmo. Enxugar. E lavar aquelas coisinhas que estão ali. E passar um cafezinho. 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 Bom galera, já limpei toda a minha louça, limpei minha pia e eu estou gostando bastante desse produtinho aqui, esse sapólio, ele é da marca Bombril e ele é uma delícia gente, ele tem cheirinho de lavanda, eu limpo a pia, lavo ela, depois eu venho com ele, dou uma polida e enxago e venho passando paninho seco, olha o brilho que ele deixa na minha pia e ele também tem um cheirinho bem agradável, gosto bastante desse produtinho aqui para limpar pia e fogão, fica a dica para vocês. Tchau Música Bom galera, o café que eu estou usando atualmente é esse daqui dessa marca, ele chama Nosso Requinte da marca Dia, do supermercado Dia e eu paguei se não me engano R$ 21,90 nele gente, eu estou gostando bastante, ele é igual ao café tradicional, só que ele tem um aroma assim diferenciado, sabe? E ele é mais forte também o gosto dele. Então é 100% arábica, café 100% arábica, então é isso gente, ele é muito gostoso, eu indico bastante esse café. Música 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 Pessoal, eu estava tomando café sem açúcar, tá? Por que que eu coloquei 3 colheres de açúcar agora? Não sei se é porque ele é muito forte sem o açúcar, eu estava tendo muita queimação e muita azia, principalmente se eu tomava ele na parte da tarde. Então como eu estou tomando agora de café da tarde, eu coloco pelo menos, antigamente eu colocava 7 colheres, agora eu estou colocando pelo menos 3 para dar aquela queimação adocicada e quebrar um pouco daquele amargor do café, que ele fica amargo demais e acho que por conta disso estava me dando muita queimação. Pode não ter nada a ver, mas eu tomo ele, dava meia hora e eu começava já a me sentir mal. Então colocando as 3 colheres de açúcar, eu notei que não está me dando mais queimação. Mas eu vou tentando tirar aos poucos, aí depois eu coloco duas, depois uma, até eu conseguir tirar de vez sem que me faça mal. Mas por enquanto eu estou tomando assim mesmo. Mas por enquanto eu estou tomando assim mesmo. Mas por enquanto eu estou tomando assim mesmo. Bom, amores, já terminei de editar os meus vídeos. Estou aqui terminando meu cafezinho. E, gente, eu decidi que eu vou remover esse esmalte aqui, ó. Eu tinha feito essa unha semana passada, se não me engano. Ó, coloquei pedrinha, florzinha. Mas, gente, eu enjoo muito fácil. E vou aproveitar que meu tempo está livre agora na parte da tarde e vou fazer as minhas unhas, tá? Vou mostrar para vocês qual esmalte eu vou passar hoje. Bom, galera, para remover esses esmaltes, eu vou usar esse removedor, tá? Essas unhas, gente, não é indicado você passar acetona, tá? O correto é você tirar somente com o removedor. Agora eu vou passar ele. Vou só dar uma leve tiradinha nas cutículas, uma lixadinha. E, gente, de esmalte eu vou passar esse ponto de luz verniz com partículas radiantes da Impala. O meu está até no finalzinho, ó. Só tem um restinho. Ele é transparente com os brilhinhos. Vou passar esse aqui mesmo, tá? Porque eu tenho manutenção dessa unha semana que vem. Então, eu não vou mexer muito nela. Eu não vou mexer muito nela. Eu não vou mexer muito nela. Vou dar um pulinho no mercado e vou levar vocês comigo, tá? Coloquei uma jaquetinha porque tá frio e esse chinelinho aqui no pé. Bom, pessoal, acabei de tirar tudo da sacolinha pra mostrar pra vocês. Eu comprei no mercado um pão de forma, porque a gente gosta pra tomar café. Comprei três bis, esse é um do Brian, um do Rafael e um meu, que eu só gosto do branco. Comprei essa bolacha que tava na promoção. Era, levava quatro, pagava só três. Comprei esse amendoim descascado pra gente tomar com a Mose Beer. Que é uma delícia. É, comprei também essa batatinha chips, né? Ondulada, sabor, sabor, cebola e salsa, que é o que o Brian gosta. E esse cebolitos pra mim, porque eu só gosto desse também. Desse e do Doritos. Elas são os meus favoritos. É, comprei esse amendoimzinho, gente, que eu sou apaixonada. Esse MM de amendoim. Ele é muito gostoso. O normal chocolate eu gosto também. Mas esse aqui é muito bom. Eu amo. Tudo que tem amendoim e chocolate, eu amo. É, comprei também, deixa eu ver. É, essas duas Mose Beer, gente. É, eu não bebo, tá, gente? É, frequentemente. De vez em quando, eu gosto de ter sempre duas Mose Beer na geladeira. De vez em quando, eu gosto de tomar um golinho. Às vezes eu tô com insônia. E eu tomo assim, ó, um tantinho assim, gente. Não precisa, às vezes, nem meio copo. Basta pra me derrubar, porque eu sou muito fraca. Então, por isso, já por isso que eu não bebo também. Mas essa eu gosto, porque ela é docinha e ela, nossa, ela relaxa. É muito gostosa essa. E comprei um Gatorade para o meu filho, que ele é apaixonado em Gatorade. Esse e esse pra ele. E foram essas as minhas comprinhas. E, gente, ó, não tem nada aqui, né? Olha o preço que ficou. Ficou, deixa eu ver. R$72,56. Olha só. Com esse valor. Muito caro, né, gente? Antigamente, com R$70,00, nossa, você fazia festa. Agora, infelizmente, as coisas estão cada vez mais caras. Bom, meus amores, então as minhas comprinhas foram essas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de passar essa tarde comigo, tá? Agora eu vou terminar o restinho da minha noite assistindo um filminho, descansando um pouquinho. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E um grande beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. E tchau! Tchau!